E aí, como é que vão vocês? Pessoal, é o seguinte, olha o absurdo que os líderes da comunidade Alcance estão fazendo. Eu recebi aqui dois prints que eu vou mostrar pra vocês do pastor Paulo Subirá, que é o irmão do Luciano Subirá, a qual estão envolvidos no caso daquela criança aonde a mãe está buscando justiça. Olha a epitulância, a canalice desses homens ditos pastores, homens de Deus, que tem um discurso bonito quando vão falar, que escreve bons livros e que dizem estar preocupados com a sua vida, com a sua alma, com a obra de Deus. E quando preciso mostrar que é, esse é o foco, o propósito deles, simplesmente se exentam e procuram proteger um filho de pastor, esposa de uma cantora famosa, que é a Heloísa Rosa, o qual é semelhante, sendo que tem provas que comprovam o que ele fez. E diante da justiça, a qual eles precisariam dar satisfação, explicação, o qual o assunto já teria sido tratado nos bastidores, no gabinete pastoral, que não se trata crime em gabinete pastoral, mas eles agem dessa forma, simplesmente foram diante da justiça e deram uma nota, um depoimento totalmente ao contrário à vítima. Na tentativa de imunizar o acusado, pasme vocês. E aí, diante da justiça, principalmente diante da sociedade, eles permanecem em silêncio, como que se nada estivesse acontecendo. E quando resolve falar alguma coisa, olha o que o cara postou. Isso está lá no perfil do Paulo Subirá, que é o responsável pela comunidade Alcance em Orlando, onde tudo aconteceu. Para quem acompanha o caso, sabe do que nós estamos dizendo. Se você não sabe, procura os vídeos aí relacionados à comunidade Alcance, enfim, ao assunto do Marcos Grubert. Olha o que ele postou, a cara de pau do cidadão. A justiça e a vingança são conceitos distintos que podem ser explicados da seguinte forma. Aí ele coloca a justiça e pegou no Google, né, na verdade. Aí a diferença, né? A justiça é uma virtude que se manifesta na prática social e que pode ser entendida como uma crença racional. A vingança é uma ação prejudicial que direciona o indivíduo ao grupo em resposta a uma ação que foi considerada errada. De acordo com o Epícoro, a justiça é a vingança do homem em sociedade, enquanto a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. Quer dizer, então, que a mãe da criança, a Aline, está procurando vingança? É isso que ele está dizendo? Aí não para aí. Dá uma olhada em mais essa postagem aqui, o segundo stories dele. Diferença entre justiça e vingança. Mesmo quando impune, a justiça age sobre princípios da humanidade. Ficou claro aqui que estão defendendo o cidadão, tá? Um cara que é uma criança de seis anos de idade. Respeitando os valores fundamentais do ser humano e dá ao culpado aquilo que ele merece. De acordo com a lei. Quer dizer, então, que a justiça, no caso, não errou em liberar esse cidadão diante de tantas provas? E que ele não é culpado? É isso mesmo, pastor. O cidadão não é culpado? Olha só o que ele segue dizendo. Enquanto a vingança possui objetivos destrutivos e quer apenas que o outro sofra, em proporção igual ou maior do que fez sofrer, visando apenas uma satisfação individual. Você quer dizer, então, que a mãe, a família, está buscando justiça e que ele não tem esse direito de sofrer, igual está fazendo a família sofrer, igual tirou a paz da família, mexeu na inocência de uma criança? Meus amigos, essa laia de pastores, eu sinceramente digo para você uma coisa. Você que congrega nessa igreja, você não tem noção o quanto vocês estão sendo cúmplices com essa imoralidade, canalice da parte dessas lideranças aí. Vocês estão fortalecendo verdadeiros canalhas da fé. Que o que era para eles estarem protegendo, trabalhando em prol de justiça, eles estão simplesmente revertendo a situação e colocando a família como alguém vingativo. Quer dizer que nós aqui estamos buscando vingança e não justiça? Quer dizer, então, que vocês estão defendendo um cidadão que abusou de uma criança e não é o primeiro abuso. Tem outras histórias dentro do contexto. Vocês são cientes, sabem do que aconteceu, porque foi confessado. Esse cidadão, Marcos Grupter, foi membro da diretoria da comunidade Alcance em Orlando, mesmo sabendo que o cara confessou, a esposa confessou, falou, testemunhou, depois decidiram se afastar, mesmo vocês sabendo, é o mínimo que nós estamos cobrando aqui é justiça. E se o cidadão aí, o pastor Paulo, não sabe, justiça envolve processos imparciais, que é o que está acontecendo, que é o que a mãe da criança está buscando. E quando se busca processos judiciais aí, no caso dela, é com o objetivo de restaurar a orde e proteger o bem comum, meus amigos. Baseado em leis e principalmente princípios racionais. Isso é justiça, é isso que nós estamos buscando, é isso que a mãe está buscando. Mas ele tenta reverter, que é vingança, não sabe nem diferenciar, né? Fica buscando no Google as coisas aí, mas a vingança que ele tenta se referir aí, quem está nessas alturas são eles. É os pastores, é a esposa que estão buscando vingança, para cima de uma família que foi vítima de um cidadão que faz parte da igreja, a qual vocês, a qual eles estão cobertando. buscando negociações com a mãe, motivado pelo desejo de infligir a dor do semelhante, a dor, que isso é vingança, é o que eles estão fazendo vingança. Vingança é buscar uma certa justiça sem os devidos processos, que é o que eles estão tentando fazer nas negociações, tentando negociar com a mãe, a mãe já deixou clara que não vai. Infelizmente, tentou no começo para ver se a coisa funcionava. Eu vou passar o vídeo da mãe aqui, se atente ao que a Aline fala nesse vídeo, você vai ver as máscaras caindo, da própria mãe falando a respeito da maneira que esse tal, essa família subirá e está agindo. Lembrando que eles são pastores líderes da comunidade alcance, aonde tudo aconteceu. Presta atenção para você entender. Veja só o vídeo. Eu vou tentar ser sucinta, rápida, objetiva nesse vídeo, para que vocês possam entender um pouquinho o que aconteceu nesses últimos dias em relação à Igreja Alcance, pastora Juliana e pastor Paulo Subirá, e o que está acontecendo, e o que isso está refletindo no processo da reabertura do Casa da Minha Filha. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nós nos desligamos da igreja imediatamente, que é aquele comunicado que foi postado há 14 semanas, ele veio a público, a gente imediatamente se desligou da igreja. O comunicado foi no dia 12 de junho, se não me engano, porque ele não condiz com a verdade. E nós, por sabermos que não condizia com a verdade, a gente não podia compactuar com isso. Nós ficamos extremamente chateados com toda essa situação e imediatamente comunicamos nossos pastores do nosso desligamento e também dissemos a eles o motivo que era porque o que estava sendo dito no comunicado não era verdade. Então vamos aos fatos para a gente entender um pouquinho. Desde que o caso aconteceu e quando eu encontrei com a Heloísa naquela manhã e ela começou a me contar todos os detalhes do abuso, o que havia acontecido, o que ela pensava, a questão dela ter dito ali já no estacionamento ao pastor Irineu Grubert sobre ter outras três vítimas, eu entendi que eu precisava de testemunhas, que eu vissem tudo isso. Então nós corremos para a igreja encontrar o pastor Paulo e a pastora Juliana porque eu entendia que antes de fazer a denúncia na polícia eu precisava ter testemunhas que eu visse o que a Heloísa estava falando, porque eu entendia do risco de a qualquer momento ela mudar de ideia, então eu precisava que alguém ouvisse o que ela estava falando. O que ela estava falando? Naquele momento ela estava dizendo sobre a preocupação dela em relação às crianças dela que também poderiam ter sido abusadas, ela contava situações da filha dela em relação ao pai, ela contava situações em relação ao descontentamento dele de algumas coisas que ele fazia, ela também contava, começou a relatar ali propriamente sobre o abuso, o porquê que ela acreditava, o que tinha acontecido, o que a Lívia havia dito para ela na madrugada, como ela pegou ele em situação suspeita, então eles estavam ali ouvindo tudo. Inclusive até quando a gente chega, o pastor Paulo, ele faz uma, ele fala, alguém tem que parar o Marcos olhando para a Heloísa, e aquilo me trouxe uma sensação assim, como assim, parar o quê? Já aconteceu alguma coisa? Fiquei surpresa com aquilo. E logo em seguida, então eu peço para ela repetir na frente deles, para que eles ouvissem ela falando a respeito das outras três vítimas, né? E inclusive até ela menciona o nome de uma pessoa, e diz, mas nem ela sabe o que aconteceu. Foi o que a gente conseguiu de informação naquele dia, eles ouviram todos os relatos. Imediatamente nós então procuramos a Fundação Hope para fazer a denúncia, a Fundação também ouviu todos os relatos da Heloísa, da pastora Juliana, a gente ali naquele momento ali descobrindo muitas coisas, discutindo muitas coisas, mas eles participaram efetivamente de todo esse processo inicial. A gente foi muito bem atendido ali naquele momento. O fato é que conforme os dias foram passando, eu percebi uma tendência dos pastores em sempre estar mais no apoio da Heloísa do que no nosso apoio. Alguns sinais foram dados, e eu vou dizer algo para vocês assim, bem no início. A primeira situação é que a pastora Juliana diz que iria nos acompanhar na primeira audiência, 26 de maio, mas quando ela entende que a Heloísa não vai, ela também não vai, e também não me avisa que não vai. Isso me causou assim, fiquei muito chateada. Outra situação também é que eu fico sabendo que a igreja Alcança está trazendo uma pessoa de Curitiba para dar todo o suporte para a Heloísa, com as custas pagas pela igreja, e que o próprio pastor Paulo estaria cancelando algumas agendas e entrando em contato com alguns contratantes, fazendo esse apoio para a Heloísa. E numa conversa que a gente tem depois desse incidente, acho que é a primeira conversa após esse primeiro dia, o pastor Paulo disse que para nós ele apenas poderia dar suporte espiritual. Aquilo assim me deixou um pouco chateada, eu fiquei um pouco assim, opa, peraí, o que está acontecendo? Tanto é que nesse momento a gente começa então a pedir um suporte emocional do pastor Marcelo, da pastora Ana, que são pastores nossos da comunidade UAMI lá de Curitiba, que começaram então a nos acompanhar, porque a gente não estava sentindo segurança nesse ambiente. Mas a gente sempre foi muito grato ao pastor Paulo e ao Juliano, até ali a gente tinha entendido que eles estavam realmente fazendo o que era necessário, o que tinha que ser feito. Mas entendam, a gente... Teve uma situação uma vez, num fim do culto, que o pastor Paulo diz assim para mim... Eu falei, pastor, e como que a igreja está lidando com isso? E ele diz assim para mim, ai, quando alguém me perguntar eu me faço de desentendido, falo que não sei de nada e que vamos esperar a justiça investigar. E aquilo me deixou muito, muito assim, constornado. Eu falei, como assim? Não era o que eu esperava como resposta dele, eu esperava que ele dissesse assim, olha, pelo que tudo indica, realmente aconteceu, eu estava presente em toda a situação, vamos aguardar a investigação, mas não se fazer de desentendido. Isso me deixou muito chateada. Então foram acontecendo fatos que foram assim, sempre nos deixando frustrados. A gente tinha uma expectativa e não conseguia. Situações da gente não conseguir falar com eles, mandar mensagem para a pastora Juliana pedindo, por favor, eu preciso falar com você, estou com uma demanda emocional aqui, vamos orar e tal. Segunda-feira eu mando mensagem e ela me responde na sexta. Ou a gente então pede uma reunião com eles e o pastor diz, mas desde então ele tenta marcar esse depoimento, ele tenta fazer isso acontecer e isso nunca acontece. E para nossa surpresa, na semana passada, ele entrou em contato dizendo que teria que mudar o acordo e que outras coisas deveriam ser aceitas da minha parte para que isso acontecesse. E eu teria que assinar um documento. E eu disse imediatamente ao meu advogado que eu não aceito. Eu não vou assinar documento algum. Eu não vou mais deixar de falar a verdade. E a verdade ela tem que ser dita sem nada em troca. A verdade tem que ser dita para ser feito justiça pela minha filha. Então eu venho aqui fazer um apelo a vocês. Novamente, falem a verdade. Falem o que vocês sabem, o que vocês ouviram naquele dia, o que vocês ouviram da Heloísa. Falem a verdade. A minha filha está esperando por justiça. Não adianta a gente ficar falando aos quatro cantos do mundo. Eu estou com a família. Eu estou do lado da verdade. Eu estou à disposição da polícia quando isso não é verdade. Isso é uma preocupação com reputação. E o que nós precisamos agora é a atividade. A gente precisa fazer algo prático e não apenas falar. E a Lívia está aguardando por justiça e eu vou estar aqui com ela até o fim. Eu não vou ser manipulada. Eu não vou ser influenciada a fazer aquilo que eu não acredito para que eu tenha acesso à verdade. Nós soubemos que... O meu advogado tentou questionar essa questão do porquê que eles não querem refazer o acordo e disse que essas ordens vieram da igreja de Curitiba e do advogado de Curitiba. Eu também queria mencionar que um advogado foi enviado da alcance Curitiba até Orlando e esteve na fundação onde ele fez um apelo à fundação que parasse de repostar matérias que falassem a respeito da alcance dos pastores e que ele podia garantir a Hope and Justice que o pastor e a pastora falaram toda a verdade no depoimento. e a gente ali ainda não sabia de detalhes mas a gente sabia que não tinha sido falado a verdade e a gente rebateu, rebateu e ele prontamente falaram tudo falaram tudo e agora vem à tona a verdade e a gente tem acesso à verdade e a verdade é que não foi feito justiça pela livre que as pessoas estão preocupadas com sua reputação preocupada com placa de igreja preocupada com ministério mas não estão preocupadas em falar a verdade porque isso pode lhe custar o que pode lhe custar? Eu acredito que existe uma preocupação em relação se eu falo a verdade agora do que eu soube um dia depois ou dois dias depois do abuso eu posso ser cobrado da justiça porque eu não fiz isso de forma imediata até porque isso é uma das funções que cabe a líderes religiosos eu não sei o que está acontecendo eu só sei que eu estou aqui justiça pela alívia nós não vamos desistir dessa causa e Deus está conosco nisso muito obrigada a você eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo Vocês entenderam meus amigos o que está acontecendo? isso aí é um absurdo quando alguém tenta justificar as suas ações na tentativa de alegar que estão sendo confundidos que está sendo confundido com vingança ao invés de justiça isso muitas vezes é uma tentativa de evitar a responsabilidade adequada que é o que a mãe da vítima está fazendo nessas alturas a justiça busca fazer um certo equilíbrio por isso que há a balança a balança da justiça é um equilíbrio e esse equilíbrio traz uma ideia de reparar as diferenças entre justiça e vingança em outras palavras visando a reparação do dano tudo dentro das normas estabelecidas pela sociedade enquanto de contrapartida a vingança é motivada pelas emoções que é o que eles estão tentando que é o que sempre faz dentro das igrejas emocionar o povo fazendo vista grossa retribuindo o bem pelo mal cara, os caras levaram esse caso tão ridículo tão danoso tão destrutivo para uma briga pessoal de egos por quê? porque mexe com a cantora famosa mexe com uma igreja que tem uma certa relevância entre aspas com um pastor que tem um discurso conhecido no Brasil mas poucos sabem que o cara que abusou dessa criança é um filho de pastor de um pastor que deu total apoio a essa comunidade estar fora do Brasil então eles tem o rabo preso e por isso estão nessa tentativa de reverter a ideia querendo passar a imagem de que quem está na internet quem está buscando justiça não estão buscando justiça estão buscando vingança como de conta que o cara que abusou uma criança de 6 anos de idade não merece justiça e abre o olho com essas postagens do pastor aí porque até vou ler aqui para vocês entenderem olha só a confusão entre os dois conceitos pode ser usada como a justiça e vingança pode ser usada como justificativa para ações ilegítimas que é o que ele está tentando passar a ideia aonde a pessoa tenta se passar impune por buscar uma retribuição pessoal mas sem seguir os procedimentos legais e éticos que é o que eles estão fazendo é antiético buscar a mãe de uma criança que foi abusada para negociar cara não tem cabimento meus amigos eu sigo dizendo aqui você que vive dentro dessas igrejas principalmente dessa aí que dizima a oferta você está patrocinando verdadeiros canalhas da fé vocês estão fazendo parte estão sendo cúmplice de uma busca de inocência de um cara que abusou com provas e tudo e eles querem passar impunes olha o que diz aqui esse tipo de comportamento normalmente resulta em mais injustiça perpetuando um ciclo de violência ao invés de promover a verdadeira justiça o que ele está tentando passar a ideia é que nós a mãe a mídia está buscando vingança e a pergunta que eu faço aonde tem violência da parte da mãe que só está na internet clamando por justiça aonde está aonde está a violência contra esse cidadão que ele está tentando passar a ideia quem fez violência foi o membro da comunidade alcance filho de um pastor esposo da cantora famosa Anaí Luisa Rosa que cometeu violência contra um crime contra uma criança de 6 anos de idade e estão tentando promover uma injustiça na tentativa de atacar agora a mãe e aqueles que estão buscando justiça como que se nós estamos querendo vingança queremos violência o que queremos é que esse cara pague na justiça depois que estiver lá dentro do chilindró meus amigos aí é outro assunto vocês entenderam o desespero desses pastores cara o que a mãe fala aí é um verdadeiro absurdo eu vou parar o vídeo por aqui deixe seu comentário embaixo infelizmente esse caso pelo que a gente entende aí vai longe ainda mas o que depender de mim aqui com certeza de outros canais e outros perfis aí no instagram nós não vamos se acovardar que esse pastor abra o olho e entenda que nessas alturas quem está buscando vingança são eles a igreja a comunidade alcance buscando vingança contra a mãe em nenhum momento olhando para uma criança que a mãe está buscando justiça que Deus nos guarde nos livre dessa pastorada nojenta e você que congrega na comunidade alcance está na hora de você abrir os seus olhos e entender que você está patrocinando esse verdadeiro absurdo para não dizer outras palavras que venha haver justiça peço para você vá na conta nos perfis desses pastores postagem principalmente da família subirá e comenta justiça por Lívia hashtag justiça por Lívia e manda essa gente criar vergonha na cara que é o mínimo que eles precisam não de paz ah mas eles bloqueiam vai em outras postagens não podemos deixar esse caso cair no esquecimento como eles estão na tentativa e tentando agora reverter que estão buscando vingança não é justiça não é justiça se fosse vingança meu amigo pode ter certeza que o pai dessa criança ou a própria mãe já teria feito vingança o que eles estão buscando é justiça dentro da lei e eles estão fugindo mentindo se omitindo mostrando que são verdadeiros canalhas ludibriadores enganadores que na hora que precisavam mostrar que são realmente homens de Deus é exatamente isso que inclusive a mãe aí acabou de falar vamos fortalecer esse assunto divulgue nos whatsapp em tudo quanto é lugar que você puder deixe o seu like que é importante me segue nas demais redes sociais e esse é o canal falazais estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor e dois out últimos e Robert e o